Música Provedor de Direitos Humanos, no Justiça, Brasilio Guterres, Chateau, Lamentação Né, Tama Ministério de Justiça, Lirúcia e Direção Geral, Serviço do Resisto e Notariado, Lá foi a informação clara para o público, onde acessa o cardenete, a passaporte, a Tuxito, Nebetona e a Timor-Leste. O público não considera essa violação, mas o público não é uma explicação. O público não é uma explicação, mas aqui foi uma explicação, é claro, pelo menos é uma uma uma, que está ok, agora 700 mais anos, e tem em Tambara, então é uma uma, e 700 mais grupos de prioridade. Então, tu compreende, o público não é uma expectativa, direito, atleta acesso, não é? Tamba, banheira, provedor, até ter atendimento ao passaporte, quando limitaram, viola direitos humanos, não é? Provedor, quando o passaporte não é lá, vai emanar, é uma, ela bela, exerce, não é direito, certo? Direito, atleta acesso à saúde, direito, atleta acesso à educação, direito, atleta atleta acesso à educação, não é? Porque implica, não é, tem que, não é, não é? Então, ainda não é, porque o provedor, até ter atleta, quando atendimento, não é, clio, não é, viola, será, não é, não é, direito. Mas, importante agora, a explicação, que se a direção geral, notariado, sai, ou não, e tem, até, e tem, que, até, a direção geral, notariado, não é, no Ministério Relevant, Ministro de Justiça, esforço, atleta, pelo menos, e é tempo para que o público, veja, acesso ao novo passaporte, comunga o passaporte terceiro. Antes, nele, se comunicado à imprensa, o governo declarou na carta, com o número do passaporte NB8, se for liberdade para o paciente, se precisa ao tratamento, e a reunião, não mostra o estudante, se a NB8 continua a ser em estudo, e é estrangeiro. João Carlos, Tito Silva, Zémen.